E aí pessoal, aqui é Pedro Gabriel falando E nesses últimos tempos pessoal, eu não tava fazendo vídeo né De forma em que eu faço todas as vezes Que tipo, eu mostro minha personalidade e tal Só que hoje é um caso muito diferente Porque hoje eu tô trazendo um react mano Que é assim né, a gente tá ajudando aí algumas pessoas aí a crescer E tipo, o meu canal não é muito grande né Tem uma quantidade de inscritos que dá pra levar o canal pra frente Mas tipo assim pessoal, tem pessoas abaixo, entendeu Tem pessoas abaixo que tão precisando subir Por que tão precisando subir? Porque se esforçam mano, pra ter uma vida melhor E tipo, não tem condição Ou se tem, busca fazer em que dê certo Só que na maioria das vezes não dá E tipo, hoje eu tô com a reação de um cara que é assim Ele joga muito bem mano Na verdade já era pra ele já ser reconhecido Tá ligado, no Youtube aí E em outras plataformas Mas tipo assim Por que que ele não é reconhecido? Vamos supor que tipo assim As pessoas hoje em dia No mundo de hoje né No mundo de agora As pessoas não querem mais a oportunidade Pra quem quer E pra quem se esforça Hoje em dia as pessoas Tá em um costume Em que só quem merece ter hype É quem já tá grande Quem já tá gigante Quem já fez história E a história dos outros Que tão chegando não importa Mas não, não é assim E hoje eu tô trazendo o react né De um cara que joga muito E assim Admiro muito Tudo que ele faz O esforço que ele tem Em trazer o público pra ele assistir E hoje a gente vai tá reagindo ele Então eu vou deixar o canal dele Aí na descrição Pra quem quiser passar no canal lá Deixar o seu like Falar que veio por mim Tá ligado? É uma conquista enorme pra ele também Aqui eu tô fazendo esse vídeo Porque tipo assim mano É O canal dele Tá chegando em um número Em que o meu já chegou E o meu já ultrapassou E Na minha cabeça mano Parece que foi ontem Entendeu? Porque o canal dele Já bateu os 2 mil inscritos Entendeu? Bateu os 2 mil inscritos Pra quem não sabe Aí Eu tava em 2 mil inscritos Há uns 3 meses atrás E hoje eu já tô com 4 E assim a gente vai evoluindo A gente vai crescendo Mais e mais e mais Então Eu vim trazer o react dele mano Ele joga muito bem As reflexões dele São muito certas mano Não tem nada errado Ele não faz vídeo fake Entendeu? Como muitos aí fazem Pra ganhar hype e tal Essas coisas Então É isso aí A gente vai tá reagindo a ele E tipo assim mano É Só mais uma coisa Não liga pra essas coisas De dar hype A quem já tem Entendeu? Dá pra quem pode É Imagina aí você Como é que fala? Você Chegar E tipo Tem um youtuber grande E você só dá atenção Pra ele E os outros Que tão chegando Que talvez pode ser Até melhor Do que o youtuber Que você assiste É Talvez o youtuber Que você assiste É desumilde Só você que não percebe Porque por detrás Das câmeras É uma E na frente Das câmeras É outras Entendeu? Porque tipo Tem muitas pessoas Que na frente Das câmeras É o maior amor E por detrás Da câmera Mano É Muito desumilde Entendeu? Nem lhe dá um papo Nem lhe dá uma ajuda E tal Então é isso aí O jogo Vão trazer aí O react Do Um anjo game Mano Esse cara Joga demais E assim Admiro bastante O trabalho dele E é isso aí A gente vai reagir Beleza? Então já se inscreve Deixa o like Ativa o sininho E é isso aí Passa no meu instagram Que tá passando Aqui na tela Entendeu? E é isso aí Tamo batendo já Os 40k No instagram E é isso aí Tamo junto É nós Então pessoal É Só lembrando aqui Pra vocês Que tipo Eu não tava mais Fazendo esses vídeos Assim De mostrar minha cara Minha personalidade E tal Porque eu tô deixando Meu cabelo crescer É Falando nisso Eu não vou nem tirar A touca aqui Pra você não ver O tamanho da juba Mano Caralho Tá em evolução Ainda né Tá crescendo E tipo É Quem sabe né Em breve Em breve Talvez Ainda tenho Talvez ainda Eu vou gravar Sem touca E tipo Com o cabelão Grandão E tipo Bem da hora Mas tipo Por enquanto ainda Eu tô deixando Crescer Eu não vou gravar É Sem touca Por esses dias Eu acho que Esse vídeo aqui Vai ser O vídeo mais raro Porque tipo assim É De todos os vídeos Que eu tô postando Aí recentemente Nenhum Eu tô me amostrando Tá saindo minha voz Beleza Mas Eu não tô amostrando A minha personalidade Eu não tô amostrando O eu Eu tô amostrando As coisas que vocês Querem saber Por conta desse assunto É Deixando o cabelo Eu crescer E tal Cuidando mais Da minha saúde Mental Porque tipo É uma pressão Mano É uma pressão Aqui no youtube Você gravar Com sua personalidade E quando você vai Quando você vai Parar pra pensar É muita coisa Muita turbulência Na sua mente Então eu tô deixando Pra fazer as coisas Da maneira mais fácil Entendeu Da maneira em que Eu tô podendo ainda Mas Eu vou voltar sim A fazer vídeo Mostrando a minha cara Mostrando eu Porque É assim que eu gosto De fazer Mas por enquanto Esse daqui vai ser Um dos vídeos Eu não sei nem Quando é que vai sair O próximo vídeo Eu amostrando A minha personalidade Entendeu Tá sendo muito difícil Então é isso aí Eu vou começar A reagir aqui A um anjo gamer Entendeu Esse cara Jogar muito Jogar muito mesmo E só lembrando Ele é daqui Da minha cidade Viu Ainda é meu primo Ainda Essa lenda Então vamos ver aqui O brabo Que ele joga demais Já tô aqui É Vendo aqui Né Só a capa do vídeo E vocês Já vê Que o cara É muito brabo Mesmo Muito brabo mesmo E vocês nem Imagina Quem foi Que fez Essa capa Imagina Se vocês Soubessem E o título Do vídeo É Evolução Rude Quatro dedos Movimentação Mais Capa É Insano Então Eu vou soltar Aqui o vídeo Agora Salve pessoal Tudo bom com vocês Anjo aqui Com mais um vídeo Pro canal E assim No vídeo de hoje Eu tô mostrando Pra vocês Meu novo Hood De quatro dedos É um Hood Pouco Diferenciado Né Porque Quem joga Com dois dedos Pensei que é difícil Pegar mecânica Jogando com quatro dedos Mas É algo tipo Depende do jogador Tá ligado Eu mesmo tenho três dias Que eu ganhei nesse voo E eu Curti muito Tá ligado Você fica muito Movimentado Dando muita bala E tá ligado Né Então pessoal Vou mostrar Algumas partes Legais Algumas partidas Boas Que eu fui jogando Com esse vídeo Já dá pra vocês Perceberem a potência Né Só capa Muito brabo Deixa o like Zão Se inscreve no canal Olha aí Tamo junto É Isso Agora eu aproveite Só com essa música De fundo E se inscreve no canal Compartilhe Comente o que achou E se inscreva no canal Adoridinho Ops Anjo Bom Começou aí Já entrou Né Soltando aí Seu vídeo Muito malado Muito bom A movimentação Bandeirão Pesado Três capas Vou pegar de lá de cima Vou pegar de cima Muito show mano Muito show E se tratando E se tratando Do Free Fire Tudo fica show Inclusive Quando você se esforça Para dar os capas E os capas Saem no vídeo Super Super malado Não tem como Não tem como Olha isso Olha essa música Muito pesada Muito bom mano E é isso né Quatro dedos Para quem não consegue É chão Pode até Não conseguir Mas também Pode conseguir Nada é impossível É só treinamento Entendeu O treinamento Você pode Agora Se você tentar jogar É Você vai fazer O Woody De quatro dedos Sem estar acostumado Se você jogar Uma ranqueada É só derrota Porque tipo Tem que ter treino Tem que ter treino Senão Nada feito Quando ele fez Esse vídeo Ele estava Há quatro dias Jogando com esse Woody Quatro dias Apenas quatro dias E olha a evolução Do menino Olha isso Essa música Ainda Muito malada Mó brisa Mó brisa Joga demais Joga demais 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 Uma câmera lenta Vinha Para dar um ouro Para assistir no vídeo Para aumentar Mais a qualidade E é isso Joga demais Essa lenda Se com três Dedos Tem gente Que está se batendo Imagina Com quatro Aí já dá Para você perceber O tamanho Da gravidade Do problema Jogar com quatro dedos É treino Com o treino Você pega o jeito Olha Levou o dois Mais um para a coleção Tem uma caída de leve Isso é que eu chamo de ter movimentação Olha isso Olha esses capa de 12 Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Obrigado pela presença de todos Se você assistiu e gostou Recomenda para os amigos Deixa aquele likezão Tamo junto, é nóis E é isso aí pessoal, obrigado por tudo Eita Muito insano tropa E é assim Eu vou falar para vocês aqui O meu ponto E o que eu achei interessante nesse vídeo Primeiramente A edição está muito boa Entendeu? Pela questão da música e da voz Porque tipo assim Muitos editores Tem essa dificuldade Em saber a hora que a música vai entrar E a hora que a música vai sair Entendeu? E tipo Muitos editores Eles colocam a música mais alta Do que a voz Eu já tive vários problemas No meu canal Em questão De voz Sair mais alta Do que a música Isso empata Entendeu? Porque o conteúdo que você quer trazer O conteúdo que você quer falar Você não vai escutar Entendeu? O seu público Que está ali assistindo Também não vai escutar Porque Está escutando a música Mais alta Do que a sua voz Imagina eu lá Ensinando a fazer as coisas No meu canal Tipo Para quem não sabe Pede informação Aí eu vou lá E faço um vídeo Dando a informação Que a pessoa precisa Mas aí eu botei Uma música Mais alta De que a voz Aí complica Complica bastante E nesse vídeo Você percebe Que é diferente A voz dele está mais alta Do que a música É isso Que a gente quer ver Então só nesse ponto aí Já é um ponto positivo Para o vídeo dele Para vocês verem Que o cara merece Muito crescer Em questão da movimentação Dele Está muito boa Olha isso Em quatro dedos Você treinando Em um Rude De quatro dedos E fazer um vídeo Com a movimentação De quatro dedos Dentro de quatro dias Quatro dias Porque Tipo assim Quando ele me falou Que estava começando A jogar com o Rude De quatro dedos Ele já foi logo falando Eu vou fazer um vídeo E tal Aí tipo Falei Faz o vídeo Pô Vai sair massa E vai sair bom E tipo Saiu Saiu muito bom Dentro de quatro dias Olha como é que ele já está jogando Com o Rude De quatro dedos E é insano Isso aí Outro ponto bom Que eu vi É a qualidade Do HD Do vídeo Entendeu A qualidade do HD Do vídeo dele Está muito boa também Está muito nítida E isso é o que importa Para as pessoas também Que querem assistir Você tem que trazer Um conteúdo Tudo muito bom E tipo Ah mas Ele é o próprio Editor dele É o certo Porque tipo assim Não adianta você ter Um canal pequeno Em que o seu Em que você Contrata um editor Para editar Para editar Os seus vídeos Aí complica Mano Porque tipo É O dinheiro Que você vai investir Em um editor É o dinheiro Em que você Vai esperar Seis anos Para começar a ganhar Nas plataformas Entendeu Então é isso Então é isso É igual eu Antigamente Mano Eu não editava Meus vídeos Eu achava Eu tinha preguiça De editar Meus vídeos E tal E tipo Eu mandava lá Para um amigo meu E tal E ele chegava E editava E já mandava Para mim E eu só ia lá E postava Mas tipo Eu comecei a perceber Em que o tempo Dele fica muito corrido E o meu Também fica muito corrido Então Tipo assim Eu resolvi editar Os meus próprios vídeos Para postar Imagina Eu faço vídeo Hoje à noite Aí quando for amanhã Eu já tenho que editar Para postar Não Quando eu termino A gravação Eu já vou logo editando Nem que não dê Para terminar hoje Eu termino amanhã E assim É Que vai né Mas tipo assim Imagina Você começar hoje No Youtube Já contratando um editor Que não tem nada a ver Com o seu canal E tipo É Ele vai te cobrar Um valor alto Em que você ainda Não está tendo lucro Para estar Pagando a ele Esse valor Que ele está pedindo Não compensa Eu acho melhor assim Você começar Editando seus próprios vídeos Entendeu Fazendo uma coisa Que você quer Porque tipo assim Mano É Não adianta você É Fazer o vídeo Mandar para o editor E tal E aí você deixar tudo Pela conta dele Lá Sem você passar Nenhuma listinha Para ele Porque tipo assim Quando eu mandava O editor editar Meus vídeos Antigamente Porque agora Quem edita Meus vídeos Sou eu Porque tipo É um É um valor imenso Não tem mano Não tem valor nenhum Que vai fazer Você editar Seus vídeos Entendeu Porque tipo assim É Eu sei que um dia No futuro Na frente Eu vou precisar De um editor Porque tipo Quanto mais o canal Cresce A gente vai ficando Sem tempo E tipo assim É Eu sei que lá na frente Eu vou precisar De um editor Mas tipo Eu vou precisar De um editor O que é que eu vou fazer Para estar ajudando Esse editor Eu vou gravar o vídeo E vou deixar na mão dele Para ele colocar O que ele quiser No vídeo Não mano Eu tenho que passar Uma listinha Do que eu quero Botar lá no minuto Nesse minuto Assim Eu quero que você Faça tal e tal coisa Vou mandar na listinha Para ele E ele vai fazendo Conforme o que eu pedi No vídeo Então é assim Que o editor Trabalha Entendeu Só que tipo Ele ainda não tem editor Entendeu Ele ainda não tem editor De vídeo O editor dele É ele mesmo E para vocês Verem aí Que o vídeo Saiu muito bom Então Muito bom mesmo Saiu muito bom Então é isso aí pessoal Ele joga muito bem Para quem quiser Passar no canal dele Eu vou deixar aqui Na descrição Porque ele merece Ele merece muito Porque ele joga demais Ele joga muito Então é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Como eu falei Eu não sei Quando é que eu vou Estar fazendo vídeo Assim novamente Mas Eu vou estar deixando Qualquer informação Aí para vocês No meu Instagram Quem quiser passar lá Vai estar passando Aí na tela novamente E é isso aí pessoal Para quem quiser Falar comigo Ó Pedro Faz isso Isso Eu vou estar fazendo Eu faço O que o público gosta O que o povo gosta Entendeu Eu faço o que o povo gosta E tipo Eu não estou aqui Para me agradar Para me agradar Eu estou aqui Para agradar vocês Não só para me agradar Beleza Que eu me agrado também Porque É só O prazer de estar aqui Fazendo vídeo para vocês Eu estou me agradando Mas também Agradando a vocês Que não está faltando vídeo Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Tamo junto É nóis Fui Valeu Tchau Tchau